Oi família toque no tempero! A receita de hoje tem sabor de infância, vaca preta e vaca dourada. Uma receita simples e rápida. Vocês vão precisar de coca-cola, fanta e sorvete de creme. Sugestão, você pode decorar o copo com cobertura de sorvete. Comece colocando o sorvete no copo e acrescente aos poucos a coca-cola. Coloque o canudo e misture um pouquinho. Em outro copo, coloque o sorvete e acrescente a fanta aos poucos. Coloque o canudo e misture um pouquinho. E pronto! Agora é só provar. Hum, ficou uma delícia! Não esqueça de curtir e seguir a página. Beijos!